Olá! Sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. O programa de prognósticos futebolísticos que é tão útil para o futebol como o Pablo Osvaldo é para o Porto. A notícia da semana é que o Benfica limpou o Belenenses por 6 a 0. É verdade, parece que a equipa da Luz já assimilou a tática do Rui Vitória que... consiste basicamente em dar a bola ao Gaitan e aos Jonas. E aquele fora de campo acho que é o Eliseu. Na verdade é uma tática tão básica como as maneiras à mesa de Jorge Jesus. O Porto ganhou o Aroca por 3 a 1 e estragou uma aposta. Confesso que não estava à espera que depois de ganhar o Benfica o Aroca imitasse uma pita em Loré del Mar. Começa a ter vida, com vontade de faturar, mas bastam duas coronas para a mandar abaixo. Já agora, este trocadilho básico entre a marca de cerveja mexicana e o reforço do Porto é uma homenagem ao senhor que faz as manchetes do recorde. Finalmente, o Sporting também molixou a aposta ao ganhar ao Rio Ave. Embora com a mesma nota artística que isto. Aliás, a exibição foi tão apagada que o Aquilani teve vergonha de pôr o nome na camisola. Bem, vamos então aos prognósticos para uma jornada que será um pouco como a Joana Amaral Dias. Quente e cheia. O bicampeão Benfica desloca-se ao Dragão para o segundo grande teste do Rui Vitória. O primeiro teste foi emagrecer o Tarapte. Hum, jogo difícil. Porto-Benfica. Vou seguir o conselho da pornstar do ano, Anika Albrecht. Vou apostar uma tripla. Já o Sporting recebe o Nacional num reencontro entre os doutrora desavindos Jorge Jesus e Manuel Machado. Se o Nacional ganhar, Manuel Machado irá declarar que a partida encerrou uma justeza de resultado condizendo com o treinamento específico efetuado. E se perder, dirá isto. Para mim, na vida, um vintém é um vintém. E um cretino é um cretino. E agora vamos ao meu Amora, que este fim de semana irá imitar o Sócrates. Ou seja, vai receber alguém em casa pela primeira vez este ano. No derby contra Pai Pires, para a taça distrital, o Amora ganha por 3-0. E os golos serão todos marcados pelo cabelo do Paulo Tavares. Aquele ninho de Segonha tem muito golo ali dentro. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Esqueci-me do Mourinho. Coitado do Mourinho. Então não é que o nosso Special One perdeu 4 dos 5 jogos na Liga Inglesa? Qualquer dia deixa de ser Special e passa a ser só Special. Como o treinador do CSKA. Mas para o Mourinho, isto não é uma catástrofe. Seria muito pior se o seu filho se vestisse como se morasse na Amadora. Ok. Mas pelo menos não tem milhares de tarados a tocarem-se à conta da sua filha. Ui. Até para a semana e boas apostas.